Alguém me fez desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que prometa me amar Mesmo que voleta me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração corar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração corar Pra te amar Alguém me fez desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim E é por isso que eu tô assim Eu não tô duvidando de você Eu não tô duvidando de você Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer E se for pra dar certo o tempo vai dizer Se aí existe amor Se aí existe amor Se for pra dar certo o tempo vai dizer Se for pra dar certo o tempo vai dizer Se for pra dar certo o tempo vai dizer Se aí existe amor Se for pra dar certo o tempo vai dizer Se aí existe amor Se aí existe amor